Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. A árvore de Natal é levada de residência. A polícia militar foi chamada no centro da cidade, na rua Pimenta de Pádua, em Monte Santo de Minas, onde a vítima informou que entraram no serviço de obras sociais e furtaram a árvore de Natal da instituição, que ficava ao lado de fora. Com as características do suspeito, que foi flagrado pelas câmeras de segurança, os policiais iniciaram o rastreamento e conseguiram prender um homem de 31 anos, sendo ele encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Participaram da ação o Cabo Brandão e o Soldado Garcia. Legenda Adriana Zanotto